Israel Adesanya venceu Robert Whittaker pela segunda vez, e agora o número 2 da categoria até 84kg, mesmo tendo entregue luta bem competitiva, dificilmente terá outra chance pelo título enquanto o nigeriano for o campeão. Whittaker segue sendo, pra mim, o terceiro melhor da história da divisão, e ainda certamente vai complicar a vida de muita gente nos próximos anos. Ou seja, o acesso ao Adesanya seguirá sendo extremamente complicado. Taren Chew e Jared Kanone, num primeiro momento, por exemplo, foram barrados por esse porteiro. Outro que tá fora da corrida enquanto Adesanya estiver no trono é o duríssimo italiano Marvin Vettori, que também já foi derrotado duas vezes. Ele vai acabar cumprindo um papel parecido com o do Whittaker, e é difícil imaginar que alguém vai conseguir um taro shot no peso médio a partir de hoje, sem passar por um ou pelo outro. Mas a categoria tá deserta, e o próximo taro shot, talvez até já em junho, é do Jared Kanone, um cara que, no papel, pode ser a defesa de título mais tranquila pro Adesanya nos últimos anos. Aí o Ujma reforçou no último fim de semana que não sobe pra enfrentar o amigo, e as opções vão morrendo. O que que resta? O Sean Strickland vencendo mais uma? Alex Pereira se vencer mais duas ou três? Nesses dois casos já entram os seis. E lembrem-se, o UPUATAM tem cinco lutas de MMA. Uma derrota agora seria super normal considerando a trajetória. A situação então leva a fantasia do público mais longe, e claro, há quem se aproveite bastante disso. Vocês sabem qual foi o post com mais engajamento no Instagram do sexto round nos últimos oito dias? O seguinte tweet de Hansat Kimaev, abre aspas. Israel Adesanya é dinheiro fácil pra mim. Ele tem zero wrestling. Vou matar ele em um round. Pra vocês não me acusarem de estar olhando apenas para o nosso micro, a realidade aqui do Brasil, né? No Sherdog, um dos maiores sites especializados do mundo, tá rolando a seguinte enquete. Quem destronará Israel Adesanya? Interrogação. A opção vencedora com 51% dos votos é Hansat Kimaev. Em segundo lugar, aparece ninguém com 15%. Ou seja, mesmo nem sendo oficialmente da categoria até 84 quilos, o Lobo venceria no primeiro turno. E por que tanta gente tá embarcando nessa narrativa? Porque no presente momento, com o domínio tão grande do Adesanya, por mais fantasiosa que seja, faz ali um pequeno sentido. É ponto pacífico que Hansat esmigalhou o nível de competição que enfrentou no momento, e fez de gato e sapato um dos melhores wrestlers da categoria de cima em luta de wrestling. Você soma isso ao fato do ponto mais fraco do Israel Adesanya ser, inquestionavelmente, a defesa de quedas, explorada pelo Jem Blachowicz, na sua única derrota no MMA, e também pelo Robert Whittaker no último sábado. Considerando que o Lobo é maior do que o Whittaker e tecnicamente superior a esses dois, pronto, elegemos o cara que vai parar o Adesanya. Ele, claro, adora essa narrativa. Pessoal, o Hansat Kimaev, cuja maior vitória da carreira foi sobre o Li Gigliang, tem 3.1 milhões de seguidores no Instagram. Isso é mais do que o Kamaru Usman, campeão da sua categoria e atual número 1 peso por peso. Verdade seja dita também, o Hansat capitaliza muito bem, tá virando um verdadeiro campeão das redes sociais. Porque quando aparece qualquer notícia sobre Conor McGregor, Nate Diaz e Jorge Masvidal, caras super populares, tá lá ele fazendo um desafio, usando aquele emoji do caixão. O ponto é que o cara fez uma luta em um ano e cinco meses, e por mais que o Li Gigliang era o décimo primeiro do ranking, o jogo do chinês casava perfeitamente com o seu. E Hansat está virando essa figura mitológica, devoradora de duas categorias, sem nem ter sido testado com competição de alto nível. Quem acompanha aqui o sexto round sabe bem que sou entusiasta do cara, mas até um puxa-saco como eu já vê esse hype ficando um pouco fora de mão. Pra mim, o Hansat não é franco favorito contra o Durinho. E quantos de vocês aqui considerariam o Durinho favorito numa luta contra o Israel Adesanya? Se o Poa Tan, com uma única luta no UFC, ser considerado, a grande esperança do peso médio já soa como forçação de barra, o que é o Hansat? E pra isso teria que passar pelo Durinho, o Kamaru Usman, e depois conseguir autorização pra enfrentar o campeão de cima. De novo, puxa a seguinte reflexão. A vitória sobre o Li Gigliang credencia a gente ter esse tipo de fantasia? Pode ser, de fato, que o Hansat seja tudo isso. Próximo duplo campeão, primeiro triplo campeão. Mas com o que vimos hoje, não dá pra cravar isso. Não tem base de comparação. No momento, tá parecendo aquele jogador da base, que arrebentou na Copa São Paulo de Juniores, estreou no profissional fazendo o gol, e a mesa redonda ali da TV a cabo já tá perguntando se vai ser o próximo Messi. Ah, Renato, mas ele amassa o Gustafsson na academia, treina cinco vezes por dia, não cansa, tem o melhor wrestling e poder de nocaute com golpe singular. Mas e a adrenalina de disputar um cinturão? E a maturidade necessária pra controlar as emoções? Essa matemática do MMA é furada, porque tem muita variável que não entra na equação. Vencer o Durinho é um enorme C. Kamaru Usman, então, nem se fala. Mas ainda que ele tenha sucesso contra esses dois, quem garante que até lá, com mais três, quatro campos inteiros, o Adesanya não tenha melhorado bastante o sistema de defesa de quedas? Sim, o Itakeru botou pra baixo quatro vezes, mas fez o que com isso? O australiano é faixa preta de jiu-jitsu e não conseguiu estabilizar uma única posição por mais de dez segundos. Em primeiro lugar, já é muito difícil se aproximar do Adesanya pela movimentação constante. Derek Bronson é um wrestler de ótimo nível, é mais pesado que o Hansat e não conseguiu. Em segundo lugar, ainda mais depois da experiência frustrada com o Blachowicz, tenho a impressão que o cara vai trabalhar mais e mais em defender quedas e levantar. Aí deixo outra pergunta pra vocês. O Hansat Kimaevi também vai levar a melhor em pé contra o Adesanya? Vai nocautear com um golpe só como fez contra o Gerald Mirchardt? Como o André disse no podcast que gravamos hoje, vamos com calma, muita calma, meu povo, antes de viajar tão longe assim. Até porque com esse grau bizarro de expectativa, se for finalizado pelo Durinho, resultado absolutamente normal, ainda mais nesse ponto da carreira do cara, que só tem dez lutas profissionais, vai ter muita gente com ódio dele. Então não, por ora, Hansat Kimaevi não é a solução para o problema Israel Adesanya. Ele tá só tirando um barato no Twitter. Deixa o cara com a caminhada dele. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do hype do Hansat que não para de crescer? Merece ele é o cara pra vencer o Adesanya? Ou vocês botam o pé atrás como eu tô botando no momento? E vamos ver primeiro essa luta do Durinho. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round a crescer aqui no YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais, como eu sempre digo aqui, você tá concorrendo a cinco camisas todo mês. Participa do nosso conteúdo, né? Dos nossos quadros e tem acesso a material exclusivo. Inclusive essa semana vai ter um vídeo exclusivo pros membros. Tudo isso, claro, virando membro do canal. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo gravamos o podcast da semana embalando, né? Fazendo uma resenha final sobre o UFC 271. Lutas preliminares, lutas que não cobrimos aqui no canal com as resenhas. Eu, André e Carrano batemos um papo. É só conferir clicando no link aqui do lado. Você pode conferir também nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E aí E aí